Uma banda com repertório recheado de blues, rock and roll, composições próprias e milhares de quilômetros rodados. Assim são os chefes, com shows que são uma manifestação cultural e um encontro de jovens de todas as idades. São 12 anos de carreira, fazendo sucesso pelo sul do país. Existe coisa mais gostosa do que um bom bate-papo entre amigos, hoje comigo, os chefes. A primeira formação dos chefes, você, André, o Emos, a percussão. O J.R. na bateria e o Ada no baixo. Ok. E essa formação foi até o quê? Oito, nove anos de banda? Não, não. O J.R. saiu com a banda tinha quatro anos, quatro anos, cinco anos. Em 2002. Ela entrou. E o Ada saiu há quatro anos. E foi quando o Robson entrou. Agora, 12 anos de banda. Para se manter no mercado, fácil. Um show inesquecível. Olha, eu acho que foram tantos, mas eu me lembro algum do Café Pinhão na Concha Acústica. Café Pinhão. Quando... Na mesma noite, os chefes, Ipsis Líteres e Daza Aranha. Nossa, que legal. E aí, todo mundo foi para o nosso palco. E todo mundo deu canja. Todo mundo. O... Como é que é o nome dele? Muriel? Ah, Muriel. Muriel Daza. Muriel Daza. Olha. Subiu no palco, pegou a guitarra e começou a improvisar aquelas letras dele e tal. Outro jogo do J.R. de Orgulho foi quando a gente abriu para a Rita Linho do Sangre. Tinha muita gente, umas 30 mil pessoas. A gente queria conhecer a Tia Rita, né? Só que não, ela não vai nos receber. Tá, e aí, como é que foi? Daí a gente saiu do palco e falou, ó, a Rita quer conhecer vocês. Eu adorou um som. Na verdade, não foi bem assim. Ah, lá, lá, velho. Isso que é muito tempo como isso. Vamos fazer uma revelação aqui agora para não deixar... Ah, foi tudo que foi pedido a ela, então? Ela falou, eu quero conhecer os dois vocalistas. Foi isso, Robson, né? Os dois vocalistas. Pô, vamos lá, vamos lá. Não, foi interessante. Se eu faltava, eles não me chamarem, entendeu? Pô, eu errei, dá um tempo, dá um tempo. Não, esse aqui não, esse aqui é outro, esse aqui não entra. Não, não, não. A Rita Linho foi realmente uma coisa que marcou, né? Porque o que houve, a gente na verdade ia abrir o show dela, né? Obviamente em pautas diferentes, mas pediram para a gente fazer acústico, porque o acústico geralmente é mais baixo, é mais descontrolado. E aí a gente fez um show com toda a energia do mundo e a coisa ferveu. E a produção dela, obviamente, isso é coisa que o artista nem fica sabendo, né? Mas a produção dela meio que tentou cortar o nosso show. Olha. Estava chamando muita atenção. E houve um meio-ranger de nosso produtor e o produtor dela, houve até, acho que um pouco de estresse. Estranhamento, é? Estranhamento. E ao contrário do que o produtor achou, ou sei lá o quê, ela se encantou com o nosso show e quis nos conhecer. Isso foi, nossa. Nossa, fantástico. Foi ótimo. Agora, Léo, quais são as influências da banda? Do Chefs? Do Chefs. Eu acho que fica dividido, porque cada um, cada um perdeu numa fonte. Eu diria assim, o André, talvez eu e o André sejamos os mais ecléticos. Então, é, eu acho que começou do rock e blues. Mas eu acho que, eu diria mais blues, ó. Se fosse pegar aqui, mais blues. Porque eu também já toquei blues antes, escutava muito mais jazz do que blues. Então, misturada não era punk do rock. Ok. Santo que, quando eu entrei na banda, eu mentia, até que sabia tocar todos os rocks. Eu falei, eles perguntaram se eu ia tocar. Não, sei tocar beat, não sei tocar. Nem conhecia vários misturados, nem histórias, nem histórias de outra praia. Mas o jazz eu já tinha, porque eu escutava desse moleque. Então, eu acho que o blues, mas a raiz era do blues. Porque aí, foi pro rock. É, onde todos os gostos se encontram. É, eu acho que o encontro seria o blues. Existe alguma superstição antes de entrar no palco, ou não? Adoro. Olha a carinha dele. O Mel, por exemplo, não fala uma coisa que ele não pode repetir aqui. É, mas é uma espécie de mantra, né? Não, mas sabe que isso foi uma coisa por acaso. Porque o Enos, que é um cara já viajado, vivido, né? Vivido, o garoto vivido. Fez teatro, e etc, e tal. Ele chegou no primeiro show do livro do Chefs, no ponto de vista, no aquecimento, ele chamou todo mundo, fizemos uma rodinha, demos as mãos, e aí ele começou a entoar um mantra ali, um negócio. A partir daí? A partir, mesmo quando ele saiu, depois de todos os shows, a gente faz esse aquecimento. Todo mundo junto, aquela troca de energia. Que legal, essa energia, importante. Agora, vamos falar um pouquinho a respeito, pra gente terminar o bate-papo aqui, a respeito dos projetos da banda pra este ano. Como eu comentei, inicialmente, são três CDs, e agora uma novidade. O Fábio tava dizendo, vão lançar seis até o final do ano? Explica isso. É assim, ao longo desses doze anos, algumas coisas ficaram inacabadas. Por exemplo, eu falei há pouco do show dos dez anos, né? A gente montou uma Big Bang, naipe de metais, teclado, percussão, e os quatro aqui. E a gente preparou um repertório, saiu tocando pelo estado inteiro. Isso foi gravado e tá guardado, tá com um amigo nosso. Que legal. Então, agora a ideia é pegar isso daí, mixar, masterizar, produzir, pum, botar no mercado. Tem um outro show gravado ao vivo no Observatório. Tem um DVD gravado ao vivo em Curitiba também, que a gente quer refazer o áudio, porque o áudio ficou muito ruim. E fora isso, do início da banda, seria uma coisa assim até de pirataria, porque a gente ia tocar nas casas e o pessoal gravava o show. Isso de... é. Do início da banda até 2001, 2002, até um pouquinho antes do Léo entrar. E nessa brincadeira, existem mais de 400 faixas gravadas. Olha que legal. E isso aí vocês têm a intenção de colocar isso no mercado até o final do ano. É, mas terá uma história que teve isso. Muita gente acompanhou isso no começo, gente que vem nos ver até hoje, que adoraria ter, né? Era isso que eu ia comentar. Vocês criaram realmente um público, um público fiel, um público que acompanha o trabalho de vocês. Robson, quantos shows hoje por mês, na base? Na base de 7, 8 shows por mês, é... é uma média, né? Às vezes 10, às vezes... É, esse ano de março pra cá, a gente tem feito 10, 12 shows. O que não pode faltar em um show de chefes? O que não pode faltar é uma música. Uma música que tem que tocar, independentemente do tempo. Puxa, que dólar, né? Can't buy me love. 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 I can't buy you down the way to my rent. And makes you feel alright. Can't do everything, my friend. And makes you feel alright. I don't care to watch for money. I can't buy me love. Give me all I got to give. I can't buy you say you love me too. I ain't ever had a lot to me in the water that I love you too. And I don't care to watch for money. What is falling down the way to love me now. Thank you. Obrigada. Obrigada. E hoje eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. E hoje eu fico por aqui.